E aí, eu sou o Felipe, estou aqui no canal da Jet Force para continuar este jogo Lara Croft Na última parte, nós matamos o primeiro boss do jogo, né? O Kipril, se eu não me engano, não lembro bem o nome dele E agora vamos continuar Explore a tumba do lanterneiro sobre a cachoeira, recupere a parte de Osíris na Câmara do Oráculo Ele nos pediu para fazer duas coisas, aqui deve ser uma cabecinha aqui Caveira Caveira, eu nunca lembro que isso é Caveira Mas ele também pediu para a gente voltar lá para o meião e colocar a partida Mas e agora, está meio longe, vou explorar a tumba logo, está mais perto, vamos ter que voltar Olha só Oh, carai! Ah, que burro eu, né? O que eu tô falando? Reclamando. Eu que saí do negócio. Para que serve isto? Tchau. 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 Pelo visto eu tenho que guiar a balona aqui para baixo. Ela tem que saber qual o caminho que ela faz. Beleza. Esse primeiro é para liberar ela. Esse segundo é para fazer ela passar por aqui. Pô cacete. E agora? Vai por aqui. E eu. Vou passar. Ah tá. Vai por aqui. Ela passou. Beleza. Ih caralho. Não vai dar tempo. Vou der aqui também. Mas não vai dar tempo. Acho que ela vai explodir. Vai. 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 Ufa, mas deu Certinho Cagada Submetrolhadora dupla Ô cacete Não, 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 não O que que eu tenho aqui mesmo? Submetrolhadora, agora vamos deixar a dupla então E aí Como eu disse, a melhor arma do jogo é essa escoteta automática Ela é maravilhosa Pra onde eu levo esta agora? Tenho a menor ideia Talvez aqui Não, não faz sentido Não, não faz sentido Onde eu tenho que explodir Não, que eu vou sair Hum Tem que trazer ela até aqui Ó Esse é meio difícil Deixa eu ver se eu levá-la ali por cima Ó Lembrando que Tem que carregar essas bolas aqui Sempre segurando o LT E aí Porque o LT faz com que ela demore Pra estourar Senão eu não conseguiria ter esse tempo todo não Segurando a E aí Estão segurando o LT E apertando o B E apertando o Y Agora pra ela Subir aqui Puta que pariu... Vai dar merda... Eu vou fazer ela subir lá... Vamos esperar que daqui vai... Já está vermelha... Ela não sobe aqui não... Vou fazer o seguinte... Nossa, voa longe agora... Deixa essa porra explodir... Que bom... Vou passar a segunda vez o caminho... Vamos lá... 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 Tchau. Consegui. Consegui. Sem querer, será que vou conseguir? Não, falta pouco. Outro caminho é trazer ela pelas águas. Tchau. 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 Não, 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 não. Mostra, hein? Pode falar também. Vou morrer. Aliás, eu não me matar, né? Suicídio. Embaçado, né? Nossa Consegui me matar Como vocês puderam ver, o negócio não é tão simples assim Vamos lá, de novo Não, 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 não Relaxa Com calma Persistência Nada pode dar errado Nada pode dar errado Frente Pronto, é só fazer com calma Viu? Mesmo que explode em mim agora Essa porra tá no lugar certo Vai, explode Pronto, tudo isso pra Pegar um upgrade De saúde Sério mesmo? Filha da puta Tudo isso Bom, mas tá feito E vocês viram como é que faz É isso que importa Certo? Certo Cair fora E vamos colocar logo Um pedaço lá do Ou isso era uma tumba Opcional Deveria ser opcional mesmo Só pode ser opcional Só pode ser opcional Ah, a tumba sobre a cachoeira é essa aqui que você abriu Olha, tem uma cabecinha lá Tuma Tuma do Lanterneiro Ah, caramba O que é aquele cheiro? Quer dizer, esqueli desse tonal E aquele lábio vem chegar indo ao p Herrn Você vai precisar de sua torta aqui. Meu Deus, ainda funciona. Olha, a água está se acertando. É uma fervidinha na água aqui. Vamos guardar um olho para mais desses gás. Isso não é legal. O que isso faz? Não, 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 não. Cai na água fervendo. Estou cozinhando. Sopinha de Lara. Não, 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 não. Lembrando que os jacarés aqui só deixaram uma granada depois de não dar destruição. Eles morreram. Tem alguma coisa ali. Como eu faço? Não, só assim uma vez só. Lançador de granadas. Esse é pesado, hein? Vamos experimentar essas metralhadoras duplas aqui. Não, Lara. Poxa. Oh, meu Deus. Isso ainda funciona. Olha, a água está se acertando. Estou fazendo um pouco. Não, não. Vamos correr. Nós apenas temos alguns momentos. Vamos manter um olho para mais. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Isso ainda funciona. Olha, a água está se acertando. Vamos correr. Vamos correr. Só temos alguns momentos. Ah! 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 OK. Ah! 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 Oncμ. Acho que não há 않는 ningún impacto. Ah! 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 Mano, eu quase me lasquei aqui Para eles pararem de me encher o saco, eu tive um toque de limpar a área para poder jogar em uma boa e explorar Sempre bom Agora, para o vento O vento, mas precisamos de limpar a alguma forma Para as engrenagens girarem para os lados opostos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou pegar mais um upgrade de saúde. Temos uma tocha ali no meio, protegida. O que é isso? 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 Não é tão simples, mas eles têm o uso deles. Eu queria saber como é que eu alcanço aquelas portarias. Hum, será que é uma bola? Só pode ser. Não tem mais nada aqui. Ah, molequinha. Aqui tem coragem. Não olhe. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Pensar em resolver o que, Lara? Vamos ver o que temos aqui. Nós estamos próximos. Nós temos cruzado o fogo perto do final. Aqui tem o tempo de pular e usar esse aqui. Virou a passagem, então dá para subir com a bola por aqui. Esmeraldas no chão. Ouro, muito ouro. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Opa. Aqui vai agora. Vamos tentar de novo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa! Uma parada aqui me escondidinha. Não é? A CIDADE NO BRASIL 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 Liberou ali o arco Nossa, tem um crocodilo aqui Bom, o que eu saiba, dá pra mim acender aqui Não, eu não consigo acender Esse aqui faz aqui Esse aqui é o senhor daquele Não, eu não consigo acender Não consigo pegar a bola ainda Então, creio eu que Tem que primeiro mudar aqui a direção Pra quando ele acender aquele Não, acende o segundo Percorrer pro terceiro Só que Tinha que inverter o outro também Caramba, o negócio é embaçado aqui Inverto esse Deixo uma granada Tuvo Acendo esse Diverto o outro Não, não deu Não, mas aí não vai dar Tem que inverter esse Tem que inverter esse aqui também Tem que inverter esse aqui também Não posso deixar duas granadas Tem que ter mais alguma coisa por aqui Tem que ter mais alguma coisa por aqui É, pode funcionar É, pode funcionar Mudou Mudou Estou Ele Há Nossa, eu vou me matar aqui Não, eu vou me matar Ah! Ah! E agora, hein? Ah! Não! A bola deve ter alguma coisa a ver, não é possível. É lógico que ela tem a ver com o Saga, que burro! Ah. Ah! 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 Ah, sua vez. Hier. Vamos lá. 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 Vou pegar nela. Aqui está ela. Cachoeira de Sobek. Qual é que tinha cinco caveiras vermelhas? Peguei todas dessa área então. Agora vamos voltar lá para o Centrão para encaixar as peças. As peças do Fogadão do Osir. Não faz porra nenhuma. Está só esperando. Será que eu posso cair aqui? Aqui não, hein? Acho que posso sim. Não, não posso não. Vamos tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso aqui? Você ativou um desafio de combate, deseja tentar realizar esse desafio? Claro Eu tenho minha escopeta Não tenho medo de ninguém agora Até mais, acabou? E aí É isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, o bagulho ficou embaçado agora, viu? Ida, ida, ida. Nossa, estou me fodendo com as minhas próprias granadas. Melhor eu parar de usar elas. Eita. Aí sim. O desafio não foi dos mais fáceis não. Mas vale a pena. A recompensa. Muito ouro. Bom, até perdi o rumo de casa. Para onde eu vou. Apontou o dedão. Para lá. Apontou o dedão. Para lá. Osiris está quase forte para sobreparar Sobeck. Uma outra e nós devemos estar prontos para ele. Bem, não estaremos por aqui. A última parte espera. Como assim? Última parte já? Como assim? O que é o dedão? Não estou por aqui? Não estou por aqui. Eu vou fazer a hora. Demoro pra cá Chega mais Crocodile Virou a picadinha Camarada do oraculo E raio de lugar é este Camara do oráculo Lançar chamas Vamos ver como é que é O que faz de bom isso aqui Nossa, não posso passar ali? Nossa, não posso passar ali? A impressão é que eu estou perdendo vida o tempo todo O lugar é envenenado O que é que eu faço aqui? Uma granada Começa um rapel aqui E... E... Não, meu puta que pariu Ter descido mais corda Vamos lá de novo Virou lá em cima Mais um olho Mais um olho O que eu faço aqui? Não, meu puta que pariu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah tá, tudo isso para trazer a bolinha de volta para o começo Entendi Liberou Osilis nunca sabia que seu oracle o perdiou Tudo que ela viu, eu também vi E isso custou sua vida E agora E aí E aí Está aberto! Espera aí que... Ah não, nossa, eu achei que ia ser útil aqui sim. Está aberto! Não estou entendendo porra nenhuma! Está aberto! Não estou entendendo porra nenhuma! 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 Não está entendendo porra nenhuma! Não está entendendo porra nenhuma! Não estou entendendo porra nenhuma! e se inscrevam no canal né quem quiser procurar como o Jet Force lá no YouTube eu vou para o vídeo lá para o canal como eu sempre faço essa foi a quinta parte de Lara Croft Tempo de Osiris então próximo vídeo na semana que vem beleza falou valeu até mais fui